Se essa é a sua primeira vez no canal, não perde a chance. Clique aqui embaixo em inscreva-se, dá like e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a jogada da vez é o livro Introdução à Linguagem Gol, Criar Programas Escaláveis e Confiáveis, da Nova Tech, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a Linguagem de Programação Gol. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Na última aula a gente concluiu a questão da configuração, utilizando o Viper, para quem não lembra, para poder fazer o puxar das especificações do nosso envio a partir de um arquivo YAML, um arquivo de configuração. E nessa aula a gente tem aqui uma story nova que volta a trabalhar com o protocolo HTTP, com o envio de dados para o servidor da loja virtual do cliente. E é um exercício um pouquinho puxado, por causa disso a gente vai ter que separar ele em duas, não uma, aulas. Vamos dar uma lida aqui. 14, enviando imagens para servidores web. A story é bem simples, eu gostaria de enviar não somente as informações dos produtos, mas uma imagem de cada produto. E a entrada de dados são arquivos de imagens. Se a gente olhar no nosso diretório aqui do projeto, a gente tem agora, se vocês pegaram do GitHub, se não, peguem. A gente tem aqui dois arquivos de imagem, você pode usar qualquer um deles, só tenta para facilitar a tua vida, para ter de poupar de fazer validações extras, tirar os espaços dos nomes, ok? E aqui está os que eu utilizei, são duas imagens bem famosinhas para fazer teste de upload, ok? Teste 1, é, teste.png e teste underline 2.png, ok? E também o cliente disponibilizou para a gente um novo sample test product, que tem mais uma coluna no CSV. Agora a gente tem name, category, description, image, teste e teste 2. Eu fui um pouquinho ahead do vídeo para vocês, e acertei o data parser, uma mudança minúscula, tá? E mesmo assim ainda vai tomar mais mala, tá vendo? Adicionando na estrutura, no struct product, image, que é só um string, que contém o nome do arquivo, que é essa última coluna que foi enviada para a gente agora, teste.png e teste underline 2.png, tá? Deixa eu voltar para o arquivo aqui, data parser, pronto. E eu adicionei também mais um use case caso o usuário queira fazer o envio de um product, né? Via arquivo de texto liso, ok? E adicionei também aqui mais um item no append, né? De quando você insere um novo produto, né? Usando o CSV. Só isso. Dessa parte é super simples, é super tranquilo, não tem muito segredo. O nosso, a nossa parte do de cabeça, e o motivo pelo qual essa aula vai ser dividida em dois, é que a gente vai criar, tá? Um novo package, que a gente vai chamar de uploader, ok? Que ele vai ter duas funçõzinhas e um struct. Mesmo esquema que a gente teve com o data parser e com o config. Struct, função. Struct, função. Porém, dessa vez eu vou fazer diferente do config, que não teve nada, basicamente. E vou fazer ele mais semelhante com o data parser, tá? Como eu falei, a gente vai chamar ele de uploader, tá? Então vamos aqui criar uma pasta em client. New folder. Uploader, ok? E dentro dessa pasta, a gente vai criar um arquivo chamado uploader.goo, tá? Deixa eu fechar aqui o telegram para ele parar de me encher o saco. Ha! Eu não ouviu, vocês ouviu... Não, vocês não ouviu, mas eu ouviu. E agora a gente vai começar a programar. Como eu falei, a gente vai começar bem prático. Vamos declarar o pacote package uploader, ok? Declarado o pacote, a gente vai criar um struct, que vai ser o básico. Vai ser o struct que vai ser... Vai conter todas as informações que a gente precisa. Eu vou chamar ele de uplrequest.src. Que é de uploadrequest.source. São a fonte dos dados, o source dos dados. E essa nomenclatura aqui, né? Isso varia de projeto por projeto. Tem gente que é mais descritiva, tem gente que é menos descritiva. Enfim. Ele é um struct, como eu falei. Ok? Assim que a gente salvar, ele já vai se queixar aqui que ele está precisando de explicação. Né? E o que a gente vai fazer vai ser colocar uma explicação para ele. Vamos lá. oplrequest.src.doc.com. прочale.se... Upload HTTP request to be created Agora que a gente já tem aqui o Visual Studio sem criar problema O que a gente faz? Vamos definir aqui os atributos desse struct Vou criar o primeiro, vou chamar ele de end point Vai ser um string, super simples O segundo vai ser file parameter Que é só o nome do parâmetro que vai ser enviado junto com a requerção HTTP O path, que está bem claro o que é É o caminho onde se encontra a imagem E o file name Para quem não quiser estudar programação e só estiver assistindo pelo hobby Você pode assistir aqui atrás os gatos fazendo loucura também Fonte extra de diversão para vocês Feito isso, a gente pode começar a criar a função que vai gerar um novo desse Por que eu vou criar uma função request... Eu coloquei o nome errado, pronto Por que a gente vai criar uma função inicializadora? Porque a gente quer validar que esses valores aqui, ou ao menos alguns desses valores Cumpram com alguns requisitos nossos, com as metas nossas Então vamos criar aqui, vou chamar ele de new upl request src Ok, eu vou colocar a descrição aqui Create a populated upl request src object Ok E aqui eu vou fazer a declaração Function, essa declaração vai ser um pouquinho grandinha Function new upl request src Ok, eu já vou tacar aqui outra linha Porque vai ter muito dado E aqui eu vou colocar uri file param Note que os nomes estão diferentes porque são os nomes dos parâmetros Path e file name Os parâmetros da função Não diretamente os valores do struct Ok Como eu separei mais de uma linha aqui Você tem que colocar vírgula no parâmetro final Mesmo que não tenha mais nada Ok E aqui eu já dou um espaço e já abro novamente O que? Que são os valores de retorno E o retorno vai ter só dois Vai ter of course Vai ter um do tipo upl request src E vai ter error Por que? Porque se der erro a gente quer notificar o usuário Feito isso A gente coloca aqui Os colchetes Que é quando a gente vai começar a colocar o nosso código Essa função vai ser a mais tranquilinha Ok A primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser verificar Se o uri O que é o uri? É meio que a combinação do endereço do site Mais o endpoint O endereço completo Se ele obedece aos parâmetros necessários Para ser uma página web Ou endereço Um endpoint de internet aceitável Por sorte a gente tem uma biblioteca para isso Que é o url Ela já vem no gol Então é bem tranquilo A gente coloca aqui Logo num if Porque a gente não vai precisar Do ponteiro url que ela entrega Então a gente coloca aqui If Underline Porque a gente não vai usar esse valor Vírgula Error Dois pontos igual Ok Deixa eu dar uma aumentada nessa tela Para vocês Pronto Não gosto muito de fazer isso Mas dessa vez vai precisar E posso fechar esse aqui Porque a gente não vai ter chance De fazer muito mais do que programar hoje If Underline Virgula Error É igual a Url.parse Request Uri Ele já até mostra E tem a descrição aqui Deu uma lida se eu tiver tempo Ok E eu vou colocar aqui O uri Que vem de parâmetro Ok Um ponto e vírgula Para indicar que acabou a atribuição Eu normalmente não gosto de utilizar Essa combinação de atribuir E testar dentro do if Normalmente eu gosto de fazer em cima E depois Vocês sempre me veem Mas Quando você não vai utilizar o valor Que ela te retorna Error No seu error Compensa você colocar aqui Para ficar mais conciso E porque você só usa o error No fim das contas Tá Aí você faz dessa forma Ponto e vírgula Error New Ok Não se esqueça que Quando você está fazendo isso Daqui da forma que eu estou fazendo O escopo Desse valor aqui Passa a ser dentro do if Se depois fora do if Você quiser utilizar Você não consegue Por isso que meio que eu prefiro Toda vez que eu vou usar O valor que é retornado Além do error Que eu vou testar sempre Eu colocar fora do if Não colocar dentro Tá If underline Ok Significa que deu problema Né No uri Se deu problema no uri O próprio error Para a gente já retorna Qual foi o problema Então eu coloco o return Um Upload vazio Né Upload request source vazio E o próprio error Ok Passou no erro Isso aqui é bem Processo standard Passando o erro Eu vou testar o arquivo Ver se o arquivo existe Então o que eu vou fazer Eu vou criar um Uma variável f De file E um error Como sempre Go né Error 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 Toda hora Que eu vou usar Uma Biblioteca Chamada data parser Tá Pra É Ler O arquivo Ok E ele vai ler o arquivo Se ele não conseguir Ele vai me retornar um error Então eu uso data parser E ele já tem aqui Tá Caso você não lembre O data parser É Quem foi que criou Fomos nós Bem lá atrás Tá E esse data parser Só vai ter o read Tá Se você quiser dar uma olhadinha No que ele faz Tá Tem aqui na função read É bem tranquilo O os open Ok E O data parser Ele vai ler Uma string Formatadinha Da gente Que eu vou usar Fazendo o string O f Fmt Aqui eu coloquei Sprint Ah String Não É S Tá certo S Print F Que aí vira sprint Ok Que vai ser O nosso Path Com Uma barra E se você tiver no windows Não se esqueça Que a barra é o contrário Ou seja Uma barra Mais Um outro string Né E essas strings Vão ser preenchidas Aqui Vai ser o que Primeiro O path Segundo Vai ser o file name Ok Quando a gente Dá Entra aqui Ele adiciona A nossa biblioteca Tá vendo Certifique-se Tá De Substituir aqui Pra checar Que você está usando A da última versão A da nossa pasta 15 E não A de alguma anterior Tá Igual O Visual Studio Code Fez pra gente agora Novamente Vocês conhecem É A gente vai fazer O teste Então If Error Diferente De new Então a gente Retorna Isso aqui A gente pode ter copiado Bom A gente retorna Vazio O struct vazio E o error Mas antes disso aqui Pra vocês evitarem Consumo de memória Desnecessário O uso de memória Ou que o programa Fique pesado Desnecessariamente Tá Eu vou mostrar pra vocês Um negocinho F.close Tá Aqui A gente vai simplesmente Abrir e fechar Porque a gente só quer o error Caso tenha algum problema Mas na frente Tá Eu vou mostrar pra vocês De novo Eu vou mostrar Uma coisinha nova Chamada Difer Né Que é pra você forçar Uma certa função Só ser executada Depois do return Depois do último return No final da execução Da função Tá Por agora a gente Pode ficar só com isso daqui Tá Agora que a gente já testou Aqui com sucesso O arquivo Né Isso aqui foi feito Só pro teste A gente vai testar O request param O file param Perdão Tá aqui Tá Ele é um outro string E o file param É o único A única coisa Que eu vou validar Aqui é que ele não Esteja em branco Tá Mas tecnicamente Você tem que checar Qual é o Parâmetro Da requisição HTTP Que vai ser enviado Normalmente é file Mas você tem que verificar Isso daqui De uma forma mais Concisa Mas a vantagem é que é bem fácil Você identificar Quando não funciona direito Porque simplesmente A gente vai quebrar No servidor Ele vai retornar Error Ele não vai te retornar 200 Tá Então como que a gente Testa isso É bem simples If File Param Ok É igual a zero Tá A gente vai fazer o que Return Mesmo esquema PL Mas aqui a gente vai ter que criar O nosso erro Então a gente vai usar O fmt.errorf Ok E vai colocar só Aqui File Param Is Mandatory Pronto Se definir Ok Testou Tudo que a gente queria testar Né Não deu erro nenhum Lembre-se Sempre pra direita Ocorreu algum erro Pra baixo Ao sentido normal Da coisa Né A gente faz o retorno A gente dá Return É Upl Request Source Ok E aqui Eu já coloco Na ordem Certinha Que aí eu não preciso É Me preocupar Né Muito com Qual são De colocar Tudo descritivo Aqui Eu vou colocar Primeiro o endpoint Nosso endpoint É a variável URI Que veio dos parâmetros O nosso File parameter É O file Param Que veio também O nosso Caminho Onde está a imagem É path E o nosso Nome de arquivo É file Mail E obviamente O nosso error É ali Tá A função é bem simples Aqui Né A gente não precisa Explodir cabeça Com isso Acho que dá pra vocês avaliarem Né E Verem Se vocês pegaram algum erro Claro Vocês também podem fazer Né Os testes Botão direito Etc Tá E se fizerem os testes Por favor Manda na descrição Manda via Seu próprio repositório GitHub Que você fez Fork Do meu Etc Da sua versão Tá Eu quero ver Eu acho legal Tá E Agora que a gente fez isso A gente vai de fato Criar a função Que é cabeluda Da gente Que é a função Que Cria A requisição Essa função aqui Pelo tempo Que a gente está Na nossa aula Talvez Eu vá até A metade Com ela Não tudo Vamos ver Vamos ver Quanto tempo vai demorar Primeiro Deixa eu colocar logo Um comentário Eu vou chamar ela De New File Requisition Ou New File Request No caso Fica melhor Request Que é o Request HTTP Tá E na descrição Deixa eu colocar aqui New File Request Create A HTTP Request With The Necessary Data To Upload A File Necessary Data To Upload A File To A Server Over HTTP Tá Ela é uma função Muito simples Func New File Request Que recebe Source Eu vou chamar de Source Tá Que vai ser o tipo O nosso struct Ok E ele vai retornar Um Ponteiro Né Um apontamento Um Na verdade É um ponteiro HTTP .request Do tipo HTTP .request E um erro Ok Note que eu não coloquei mais de uma linha aqui Eu só fiz isso Porque se eu fizesse tudo numa linha aqui Estourar as 80 colunas E como vocês já sabem Eu sou paranoico E escrever código Até 80 colunas E com 8 espaços de tab É Primeira coisa que a gente tem que fazer A gente vai abrir O nosso Arquivo Então F Error É igual a OS.open Dessa vez a gente vai fazer dessa forma mesmo Ok É Fmt.upl Fmt.sprintf Ok E a gente vai combinar aqui Um string Com uma barra Com outra string E essas strings vão ser Source.path E Source.file Se você quiser Você também pode fazer isso aqui Da mesma forma que eu fiz aqui Data Parcer Reads Ok Mas é Vai tomar basicamente Nada E você vai ter que escrever o teste do mesmo jeito Etc Enfim Feito isso Vamos aqui If error For diferente de new Você já conhece o esquema Deixa eu botar isso aqui um pouco mais no centro Pronto Né Return E dessa vez a gente vai retornar diferente A gente vai retornar O apontamento De um http.request vazio E o nosso error Ok Feito isso Eu vou fazer aquela variação Do que eu fiz lá em cima do fclose Eu vou fazer Defer F.close Tá O que que defer C maiúsculo F.close vai fazer Ele vai fechar A variável f Que está associada A um arquivo aberto Tá No sistema operacional Tá Eu estou colocando defer Para que isso seja acontecido No final da execução da função Mesmo que essa função fale Ou que essa função volte Sem erro Ou que ela volte com algum erro Entendeu Ele vai ser executado Tá E isso garante Que a gente não vai ficar Mantendo arquivos abertos na memória Porque imagina Se você abre 100 mil imagens E você vai ter essas 100 mil imagens Na memória da tua execução No teu programa Go Não Pelo amor de Deus Né Não vamos confiar isso No No garbage collector do Go Não Vamos já meter um Defer F.close Para garantir que isso vai ser feito O mais rápido possível Não esperar o garbage collector Passar aquele ciclo dele Começar a limpar as coisas Feito isso É Deixa eu criar Deixa eu pegar os status Os dados Tá Do arquivo E para isso você faz Da seguinte forma Você digita Desk Struct E erro Obviamente E a gente vai usar De novo F Ponto Só que em vez de Read Ou close Ou close Ou open A gente vai usar Estat Tá E aqui mesmo Ele já te diz Estat Returns the file info Structure describing the file Ok E aqui a gente consegue ver O file info A gente consegue saber O que que ele tem Tecnicamente Tá E aqui eu vou colocar Nada Basicamente Só vou fazer os testes If error for diferente De new Então Retorna Pode até fazer Isso aqui Pronto Ok Com isso a gente já tem Os dados Que a gente quer da imagem E a gente quer A imagem em si O que fica faltando Pra gente agora É criar Um corpo De uma requisição E esse corpo Dessa requisição Que a gente vai criar A gente vai Chamar ele De Rec Body Tá Vai ser uma variável Nova Vou usar o new Pra criar Só pra ficar mais legível Do tipo Bytes Ponto Buffer Ok Aí vale a pena Você dar uma olhadinha Aqui pra ver O que que ele tem Tá É bem interessante Ele só tem o buffer O off E o last read É bem interessante A forma como ele trabalha E com isso A gente pode criar Um buffer writer O que que é um buffer writer Ele é É meio complicado De explicar Ele é um extract Com interface Com suas funções Etc Tá Que ele vai lendo Compassadamente O arquivo Ao invés de ler Tudo de uma vez Né E pra isso A gente vai chamar Ele De buffer Writer Que ele vai A gente vai usar Multipart Tá Ele é uma Uma Um package a parte Tá Ponto New Writer Ok E a gente vai colocar Aqui o que que a gente Quer ler O que que a gente quer ler A gente quer ler O buffer Então Hack Body Tá bom Feito isso A gente vai Obviamente Começar a pegar Os dados Que a gente vai colocar No formulário HTTP Então pra isso A gente cria Form data Ou um erro Pode acontecer Buffer Writer Que foi a função Que a gente criou E ele tem algumas Funções Aqui auxiliares Eu vou usar A create form file Tá E dentro dela Eu vou colocar O source Ponto File Parameter Source Ponto File Parameter E É O struct Da descrição Do arquivo Do arquivo Description Description Struct Ponto Name Que a gente pega O nome do arquivo Tá O nome de fato Pra que Porque a gente vai Transportar o nome do arquivo Test.png Test.nln2 Na requisição HTTP Não podemos esquecer De colocar aqui Comigo Tá É O source O file parâmetro Ele vem do source Que é do tipo Upload Request source E aqui A gente Como sempre Faz o que Vamos lá Nem preciso escrever Testamos o erro Né E se tudo Deu Deu bem Né A gente Começa a fazer Um copy A gente vai copiar É Dos dados Do formulário Que já receberam Os parâmetros É Do arquivo Né Daqui Source.file Parameter Né E já recebeu O nome do arquivo Né É E jogou aqui No formdata A gente vai fazer O que A gente vai Pegar Esse Esse formdata Aqui Tá E a gente vai Queimar nele A gente vai Inserir nele O f O conteúdo De fato Do arquivo Tá Como que a gente faz isso A gente usa Biblioteca I.O Né I.O Porque ela tem Uma função Chamada copy Então a gente Só escreve I.O.cop Não tem tratamento De erro A gente já tratou Tudo Poderia ter dado O erro Aqui Formdata Que é o destino E agora A origem Que é f Pronto Ok Isso Efetivamente Vai copiar Todo o conteúdo Do arquivo F Pra dentro Tá Dessa variável Formdata Que é do tipo I.O.Writer Ok Feito isso A gente vai Fechar o nosso BufferWriter Aqui Tá Fechar o nosso Buffer Então a gente faz Como A gente pega Aqui Error É igual A BufferWriter Ponto Close Tá E a gente Testa Obviamente Opa O erro Já existe A gente não pode Colocar o Walrus Walrus é o Dois pontos E o Igual A barmotinha E aí a gente Como sempre Faz o que Não tem Mais copiado Que triste Pronto Né Testa Para erros O BufferWriter Se teve algum Problema Para fechar Ou coisa Do tipo Tá Deixa eu me ver BufferWriter Ponto Close Tá Eu acho que a gente Vai conseguir Até o finalzinho Dessa função Agora que a gente Fez isso Não tem muita Coisa Que a gente Precisa Fazer A gente Já tem Aqui Tudo Que a gente Precisa Tá Que é o Request Body Basicamente A gente Vai Querer O End Point Também Do Source Que é Para onde Vai ser Enviado A requisição E o Método Que se vai Enviar Vai ser Post Né Então A gente Pode Colocar Aqui Request O novo Request Que eu vou Criar Ou um Erro Né Vai Receber Um HTTP Ponto New Request Isso é Uma função Ok Que cria Um Request Notou A lógica Ele é Um Construtor Igual A gente Tem O New File Hack O New Request Source Mas Ele é Um Construtor Da Melhor até Com HTTP New Request É Que ele Diz O que Ele Quer A Primeira Coisa Que ele Quer É O Método Deixa eu Colocar Assim Mais De Uma Não Não Preciso Método Post Virgula Ele Já Pula Para A URL É URL Para A Gente Qual É Source Ponto Endpoint Ok E O Body Que é Do Tipo Yo Reader A Gente Tem Yo Reader Aqui Qual É Aqui Hack Body Sim Hack Body Hack Body Porque Ele Supre A Interface Um Tipo Bytes Buffer Supre A Interface Do Yo . Reader E Deixa Eu Ver Só Isso Ok Tá Método Destino Cor Mesmo Que como a gente fez Para enviar O JSON Feito Isso A gente vai Só definir Um header Para especificar Que olha Essa requisição Aqui não é do tipo JSON Essa requisição Aqui É do tipo Um arquivo Então a gente vai Colocar aqui Request Que é o request Que a gente criou Ponto Header Ponto Set Para definir Um novo header Tá E o header Que a gente Quer definir É o Contents Type Ok E o Tipo Do conteúdo Literalmente O Contents Type Que a gente Vai definir Vai ser No caso Vai ser Se eu não me engano É Mime File Mas a gente Não vai escrever Isso A gente vai pegar Ele da onde A gente pega Ele do Buffer Writer Buffer Writer Ok Que ele tem Aqui Form Data Content Type Tá vendo Ele já diz Aqui Form Data Content Type Return The Content Type For HTTP Multipart Form Data Olha que tensão Tá Com O final Do O boundary Do que foi Queimado Nele É do novo Writer Multipart Tá E aqui A gente usa ele Tá Não precisa Colocar Parametro Nenhum E Resta Pra gente Só Retornar Return Request Pronto É aquela Que a gente Conseguiu Acabar Tá E aqui A gente Tem as Duas Funções Tá Que a gente Vai utilizar Uma que Cria Checa os dados E cria Um struct E a outra Que de fato Transforma As informações Do struct Né Em uma Requedição HTTP Que vai ser Utilizada Pra enviar A imagem Para o nosso Servidor Ok Se você quiser Dar uma olhada Em como Está isso Eu já deixei pronto Tá Porque a gente Tá focando No cliente Agora Do mock server Como o mock server Tá utilizando Basta ir na pasta Mock server Dessa última Aula Do nosso repositório Que ele já Tá com o Endpoint Save image Aqui É uma coisa Interessante Pra você Dar uma olhada Uma função Pequenininha Que basicamente Salva No diretório Onde está O main.go A nossa Imagem Vale a pena Dar uma olhadinha Ver que eu coloquei Mais um Endpoint Aqui Tá É um bom Estudo Sozinho Tá Pra você Fazer Sozinho Né Na parte Do cliente Que a gente Cobre Por hoje É só isso A gente Não vai Colocar Isso ainda No main Porque a gente Já está Batendo Tipo 30 minutos De vídeo Tá Mas no nosso próximo vídeo A gente vai fazer O resto Que é de fato No nosso main.go Né No nosso arquivo principal Depois que a gente Envia Os JSON O JSON Com os arquivos A gente vai começar Né Um por um A enviar As imagens Tá Pro nosso servidor Porque aí O servidor já vai ter Tudo pra ele poder Disponibilizar Né Não que ele esteja aqui Porque é só um teste Só um mock Mas pra poder disponibilizar Na internet O item Né Pra venda Na loja Ok Bem galerinha Espero que vocês tenham gostado É nossa primeira aula Que a gente tem que dividir Em duas partes Mas eu acho que Dá pra acompanhar Vocês definitivamente Tem bastante coisa Pra vocês estudarem Por você Tá É Chequem Tá O pacote multipartes Na verdade Eles estão todos aqui em cima Porque eu salvei Pronto Chequem o pacote Mime.multipartes Tá Na documentação do Go Chequem o IO Chequem o NETHTTP O NETURL O S Tá Que eles tem coisas Muito interessantes O bytes também Tá E vocês vão conseguir ver Umas outras funções Que vocês possam chegar A precisar Ou querer utilizar Numa outra situação Qualquer Tá Por hoje De toda via Por hoje De toda via Esse é o que a gente Vai apresentar Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Quarta-feira tem live Seis horas da tarde Horário do Brasil Nove horas da noite Horário de Lisboa No nosso canal do Twitch E aqui no Youtube também Tanto faz Você assiste Se você quiser Onde você achar melhor Se não Como sempre Elas ficam disponíveis Para você poder assistir Depois no canal do Youtube Tá E sábado que vem A gente tem a conclusão Tá Dessa Dessa nossa Story Dessa nossa Né Dessa nossa Tarefa aqui De fazer o upload De arquivo Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 gente Tchau 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 Tchau